O dia das mães já é amanhã, domingo, e hoje, agora mesmo a Ótica Novo Visual preparou esse delicioso banquete, repleto com doces, bolos, pão de queijo, sucos, guaranás e muito mais. Esse é um dia dedicado a você, mamãe. E você, filho que ainda não comprou o presente ideal para a sua mãe, venha na Ótica Novo Visual. A Ótica Novo Visual deseja a todas as mães de Peixoto e região um feliz dia das mães, repleto de felicidade, de alegria, aí na companhia de sua família, de seus filhos. Hoje nós preparamos um café da manhã especial, estamos aguardando todos aqui na loja, porque nós preparamos o presente ideal para a sua mãe, então com muitos descontos e ótimas promoções com prazo até 10 vezes sem juros. Lembrando que nós temos lindas bolsas que chegaram aí pra gente, relógios com muito desconto, perfumes, carteiras, óculos de sol. O presente perfeito para a sua mãe está aqui na Ótica Novo Visual, nós estaremos atendendo hoje também no período da tarde, dedicando esse atendimento especialmente para você, mamãe.